Queria tocar com vocês neste vídeo sobre essa partida do Flamengo contra a equipe do Ceará, pela sexta rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na perseguição em relação ao Pômeres, está com 7 pontos atrás do Verdão, que vai na rodada jogar contra o Bragantino e possivelmente vai jogar na Bixedi, a cancha do Massa Bruta, ou seja, no estádio do Bragantino. É muito provável que pelo jogo da próxima terça-feira o Pômeres vá com o time alternativo. É muito possível que o Pômeres perca o ponto nesta rodada. E o Flamengo entra em campo às 11 horas da manhã, no domingo, contra a equipe do Ceará, sabendo inclusive do resultado do jogo contra o Palmeiras, e aí fica aquela questão, né? O Flamengo vai com o time alternativo ou o Flamengo vai com o time titular para essa partida contra o Ceará? O que que indicou os treinamentos, né? Vou falar pra você da equipe. Que Flamengo vai levar a campo? Fica comigo aqui neste vídeo. Antes disso, falava que este vídeo tem um patrocínio dado. É uma X-Bet Gente, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, né? É uma gigante mundial do bookmaker, né? Que trata você como um consumidor de verdade. Patrocina inúmeras equipes, mundo afora. Patrocina inúmeras competições, também mundo afora. Aqui no Campeonato Brasileiro também, aqui no Futebol Brasileiro. CLD, CLC. Não suspende mercados nos acréscimos das partidas. E se você ganhar uma soma pequena, você vai receber. Se você ganhar uma soma enorme, gigantesca, você vai receber, sem nenhuma, burocracia. Imediatamente, gente. Imediatamente. A One X-Bet, vale lembrar, é tida lá na Europa como a casa de aposta mais confiável do planeta Terra. De tal sorte que eu indico aqui pra você. Essa casa de aposta é pra você que curte uma aposta esportiva. Porque, geralmente, você que gosta de apostar, sempre vai na mesma na casa de aposta, né? Por que não mudar? Em tal caso, por que não ir? Pra aquela que é tida como a mais confiável. A One X-Bet. É a dica pra você dar uma força pra esse canal aqui também, né? Não conhece? Use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Pra você se cadastrar lá na One X-Bet. Aí você bota aqui, pega o código promocional. O X-Josa, coloca lá. Pra você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Aí eu tenho 100 reais, vai virar 200. Eu tenho 500. Aí vai virar 1000. Até o limite de 200 dólares. Eu já me cadastrei usando o seu link. Então, quando você for apostar, tipo assim, nesse final de semana, eu vou apostar. Eu quero apostar. Use e abuse de apostar na One X-Bet. Que também você sinaliza pra eles que, pelo seu perfil de apostador, que vale a pena investir nesse canal. E, gente, nosso canal tá crescendo. Graças à ajuda de vocês. Muito obrigado. Sobretudo vocês, torcedores flamenguistas. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas, continue dando a força aqui pra nosso canal, tá bom? Fechando parênteses, então. E falando dessa partida aí do Flamengo contra a equipe do Ceará. Como eu disse, o Palmeiras vai entrar em campo antes. Mas, do Flamengo, vai jogar hoje. O Mengão entra em campo no domingo, sabendo do resultado do Verdão. Contra a Massa Bruta. E o Flamengo vai levar que time a campo? Né? Por certo, a gente vai ter estreia no Mengão. Né? Nessa partida. Qual vai ser o time titular? Na verdade, gente, o Flamengo deve ir com o time titular ou com o time alternativo? Deixa aí nos comentários. Você acha que o Flamengo deveria ir com o time alternativo ou com o time titular nessa partida? A meu ver, na minha opinião, o Flamengo tem de ir com o time titular, gente. Com força máxima. Claro, tirando um outro jogador. Mas tem que ir com força máxima por quê? Porque o jogo contra o Vélez vai ser na quarta-feira. Não vai ser terça-feira. O Flamengo vai jogar terça-feira contra a equipe do Atlético Paranaense. O Flamengo vai jogar em casa, no Rio, na próxima quarta-feira. Ok? E vai jogar com uma partida em que já está quase, praticamente quase classificado, gente. O Flamengo pode perfeitamente, inclusive, na minha opinião, alternar a equipe nessa partida contra o Vélez, deixando força máxima em alguns jogadores muito importantes no banco de reservas. E caso o jogo se complique, que eu não acredito, acho que nem o torcedor do Vélez acredita nisso, aí sim o Dorival pode bancar. Alguns desses jogadores aí, no segundo tempo da partida, gente. Agora, para esse jogo, poxa vida, o Flamengo tem uma chance inacreditável, enorme, gigantesca, de conseguir tirar muitos pontos no Verdão e vai com o time alternativo. Tem que ir com o time titular. Tirando um outro, pode até poupar um outro jogador, mas tem que ser força máxima dentro das possibilidades. Eu não consigo entender como é que não se pode mais jogar quarta e domingo. Qual é o problema disso? O que está acontecendo com o futebol? É claro que dá, sobretudo quando não é uma decisão. O Flamengo não pode desistir do Campeonato Brasileiro. E se for o time alternativo, na minha opinião, está mostrando que não tem tanta importância assim, não dá tanta importância assim, não tem cabimento um negócio desse. O Flamengo tem condição de conquistar tudo o que está disputando, mas a sua comissão técnica tem que parar e pensar que esse jogo é decisivo para o Mengão e não pode, por exemplo, ir com o time alternativo nesse jogo. E qual vai ser a equipe? O seu equipe do Flamengo a partir do treinamento. Aí nós vamos ver, por exemplo, o que vai ter estreia. Deixando claro aqui, que essas informações vêm do Vene Casagrande, né? Vene Casagrande, que é um cara muito informado ali sobre as coisas que acontecem no Mengão. O Vene é realmente um dos jornalistas mais importantes aí que cobre o Mengão. E acho que não somente isso, né? Um baita jornalista, às vezes até acho que injustiçado aqui no futebol brasileiro, aqui no Brasil, né? Então, baseado na informação dele, que é bastante confiável. Sobre o treinamento do Flamengo, quem indica a possível equipe titular do Mengão? Essa equipe dele vai ser formada pelo Santos, né? Se não for o Santos, vai ser quem, né? Tem que ser o Santos. Varela pode estrear. Varela pode estrear nessa partida. O jogador que tá aí. Chegou com uma baixa condição física, né? Davi Luiz, Léo Pereira e Guaílton Lucas, formando a primeira linha. Até aí tudo bem, né? Com exceção do Varela, estaria tudo bem, né? Porque o Davi Luiz e o Léo são os dois jogadores que jogaram na última partida e estariam nessa partida também contra a equipe do Ceará. É meio de campo, gente. Aí tem uma possível estreia do Pulgar. o Pulgar deve jogar, deve fazer sua estreia no Flamengo. Do lado de quem, gente? Do botãozinho sem corda. Do Diego. É isso mesmo. Do Diego. E aí, Dorival, precisa disso. Precisa disso? Será que é necessário? Diego. Diego, justamente com o Pulgar. Vitor Hugo também ali reforçando uma espécie de trinca de volantes, né? As três volantes que em tese são muito dinâmicos. Que vão trocar de posição ali. Alguns vão frequentar o campo de ataque em algumas situações. Acho que o Pulgar vai fazer muito esse trabalho nessa partida caso ele jogue mesmo e ele vai jogar, provavelmente. Cebolinha pela ponta. Marinho na outra ponta. Cebolinha e Marinho. E na frente, o Gabigol, gente. É isso mesmo. O Gabigol deve jogar no lugar do Pedro. O Flamengo é outro time com o Pedro. Faz tudo parecer muito fácil. Ele finaliza de uma maneira que a gente olha para o jogo e fala, ah, eu também falei esse gol. Vai lá fazer. O Gabigol está tentando há muito tempo e não consegue. O quarto gol que ele fez contra o Velez é um exemplo disso. Foi lá e deu um chutinho de nada. Gol. Ele faz tudo ficar muito fácil, gente. Agora, pelo contrário, o Gabigol, que nessa partida, inclusive, que ele oportunidades não fez, não está conseguindo fazer gol. Está em uma fase aí muito complicada quando a gente pensa nele como o atilheiro, como o fazedor de gols do Flamengo. Ele tem tido uma contribuição, tem prestado uma contribuição interessante para o Flamengo. Acho que tem gerado uma associação interessante ali. Mas eu acho que, praticamente, tem sido um jogador importante, mas não para como fazedor de gols, digamos assim. Então, a equipe deve, portanto, ir a campo com o Santos, Varela, Davi Luiz, o Léo Pereira e o Aiton Lucas. O Pulgar, Diego e o Vítor Hugo. Cebolinha, Marinho e Gabigol. Esse deverá ser o time titular do Flamengo. Parece a partida contra o Ceará. Eu escordo. Pode dar certo, evidentemente. É um time que, muito bom, dá para ganhar no Ceará, mas o Ceará também vem mordido aí, porque não está com a boa campanha. Se perder, pode ficar também perto da zona do rebaixamento aí. Pode começar a ter um debate com o rebaixamento também. O Bozão tem a estreia definitiva do seu técnico. Lúcio Gonçalves, que na partida anterior não esteve no banco de reserva, dessa vez vai estar. Então, o Ceará vai fazer de tudo para tirar a ponta do Flamengo. Se o Flamengo perder ponta nessa partida, a gente pode sim responsabilizar e devemos a comissão técnica por essa situação. Por quê? Na minha opinião, não se justifica no momento desse e com o time alternativo para uma partida tão importante como essa. Porque o Flamengo pode perfeitamente perder a oportunidade enorme, gigantesca, de tirar pontos do líder do campeonato, que é o Palmeiras. Então, é isso. Tomara que o Flamengo consiga vencer e consiga olhar para o Campeonato Brasileiro com uma possibilidade também. Porque o Mengão pode conquistar absolutamente tudo de gente que está disputando. Só que no caso do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não depende apenas de suas próprias forças, mas depende também do adversário se complicar. Agora, do que vai adiantar o Palmeiras se complicar na rodada se o Flamengo, por exemplo, se complicar também diante da equipe do Ceará. Então, fica esse alerta aí para a gente ter uma reflexão a respeito do assunto. Tá bom, gente? É isso.